Olá, bichas! Bem pessoal, no vídeo de hoje eu queria vos falar um bocadinho sobre um tópico que não é bem um tópico mas pronto, é uma coisa que eu já andava para falar há algum tempo e é uma cena que está bastante presente na minha vida agora e de que eu vos queria falar. Hoje vamos estar a falar sobre liberdade e não é uma liberdade qualquer, não é aquela liberdade geral que vocês podem dizer Ah, eu sou muita livre, eu faço o que eu quiser. Não, vamos estar a falar de liberdade nas relações, mais especificamente. Epá, isto é um tópico que me diz muito a mim e eu tenho quase a certeza que também vos diz muito a vocês e eu gostava de falar um bocado sobre isso para que vocês também percebam que há cenas que passam um bocado escusadas. Eu já falei disto há uns vídeos atrás, há uns, há muitos vídeos atrás, no vídeo da obsessão em que basicamente expliquei que havia rapazes que ficavam obcecados por amigas minhas e que não os deixavam fazer nada. E até podiam-se nem sequer ser namorados delas, podiam-se ser só amigos que mesmo assim tentavam impor essa cena. Epá, primeiro que tudo, eu acho que para vocês terem uma relação saudável vocês não podem mudar a rotina da outra pessoa, percebem? Por exemplo, no caso em que eu estou agora, apesar de não termos assumido nada e tecnicamente não estarmos numa relação, eu às vezes sinto um bocado dificuldade em perceber que ela é livre de ir tomar café ou de ir jantar com quem ela quiser. A cena é que às vezes custa um gajo admitir isto, percebem? É normal. Quando se gosta de uma pessoa, vocês normalmente têm sempre medo de a perder. E quando vocês não aceitam que ela tem vida para além de vocês e que pode estar com outras pessoas para além de vocês, estar no sentido de estar só, isso depois dá origens a discussões graves e a minha situação com a minha ex-namorada foi exatamente essa. Ela basicamente não conseguiu aceitar que eu tivesse conhecido pessoas novas na faculdade e que tivesse amigos diferentes e as coisas começaram a correr um bocado mal porque ela tinha alguns ciúmes de algumas colegas minhas e as coisas eram um bocadinho graves. Eu também vos vou confessar, eu também não fiz tudo o que podia para garantir que ela não tivesse esses ciúmes, para garantir que ela tivesse mais à vontade. Mas agora percebo-a muito bem e percebo exatamente o que é que ela sentiu na altura. E eu para vos ser muito sincero, vocês só conseguem aceitar esta cena na sua plenitude, vocês só conseguem aceitar isto muito bem e não se preocuparem em não andarem a lixar a vossa cabeça com estas situações quando vocês confiarem na pessoa a 100%. E é muito difícil vocês confiarem numa pessoa a 100%, mesmo muito difícil. Acho que só com muito tempo de relação é que isso se consegue e a maior parte das vezes acho que nem se chega lá. Eu posso-vos dizer que confiava a 100% na minha ex, por exemplo, e foi a única rapariga que até hoje consegui confiar assim. Neste momento confio bastante na pessoa com que estou, mas mesmo assim não consegui eliminar completamente o medo que tenho que ela eventualmente me troque por outra pessoa. Pá, eu acho que isso é uma coisa perfeitamente aceitável. Acho que toda a gente tem este medo, mas é quase incapaz de dizer que tem, percebem? E também por diversas situações que tive no passado é-me um bocado difícil conseguir confiar nas pessoas agora. Mas pronto, acho que cada um de nós tem que se agarrar à cena de epá, tu só estás com quem queres e se aquela pessoa está connosco é porque aquela pessoa realmente quer estar connosco e não faz sentido ela andar connosco e estar com mais pessoas. Pelo menos na minha cabeça. Eu quando digo que gosto de uma pessoa, gosto daquela pessoa. Não vou andar a estar com mais 30 quando só gosto de uma pessoa, percebem? Não sei se isto está a fazer lógica. Pá, tenho essa liberdade. Podia fazer isso. Tá, mas para quê? Eu quando vos digo que não me safo em termos de relações não é não me safar em termos de raparigas. Esse não é o meu problema. O meu problema é arranjar uma rapariga como deve de ser. E pronto, felizmente parece-me que está a ser desta. Vamos ver como é que as coisas correm e eu vou-vos mantendo atualizados, mas pronto. Mas voltando ao centro da questão. Eu acho que a cena mais importante que vocês têm que fazer é mesmo perceber que, pá, por muito medo que vocês tenham de perder aquela pessoa vocês nunca podem deixar que esse medo vos consuma. Estão a ver? Vocês não podem deixar guiar-se por esse medo e estar sempre a fazer cenas estúpidas porque assim só vão conseguir sufocar a pessoa e isso é meio caminho andado para ela cagar em vocês. E eu sei que isto é difícil. Acreditem que sei que é difícil. Mas pronto. Há de chegar o momento em que vocês percebem que andar atrás daquela pessoa sempre a ver o que é que ela anda a fazer não dá e nada. Pá, não resolve nada, percebem? Eu já tinha dito isto num vídeo qualquer, já não me lembro bem qual. Mas, pá, vocês andarem sempre em cima da vossa namorada não vai resolver problema nenhum. Se ela vos quiser trair, ela trai, percebem? Pá, eu muito sinceramente eu sou bué contra traições. Pá, bué, bué, bué é das piores coisas que me podem fazer. E para mim, se fosse traído, só tinha duas soluções. Das duas, uma. Se a pessoa me viesse dizer, me viesse contar o que tinha feito e se tivesse mostrado arrependida, epá, eu continuava amigo dela na boa mas nunca mais ia ter nada com ela na vida. E a segunda era se ela não me dissesse nada e se eu descobri isso, nunca mais lhe falava. Pronto. Resolvido o problema. E eu sei que vocês vão dizer Epá, mas isso é bué da extremo e não sei o quê, tipo... E se calhar na altura não ias pensar assim porque gostavas da pessoa... Man, eu digo-vos uma coisa. Eu sou um gajo com uma facilidade extraordinária e me apaixonado por uma rapariga. Digo-vos mesmo, sou. Se calhar é um defeito meu, mas sou. Mas essa facilidade extrema que eu tenho em me apaixonar também a tenho em tirar da cabeça. Só vai haver uma rapariga que eu nunca na minha vida vou tirar da cabeça. Nunca. Isso tenho mesmo a certeza. Mas pronto. Life goes on. Um dia quando fizesse a história num story time. Mas pronto. Moral da história deste vídeo. Epá, aproveitem o que têm. Não gastem o tempo que têm com essa pessoa a fazer ciúminhos parvos e a preocuparem-se com a altura em que a vão perder porque na altura em que vocês a perderem mesmo vão começar a desejar terem tido mais tempo com ela. Bem pessoal, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se gostarem, metam um gosto. Se gostarem, sigam-me nas redes sociais. E se gostarem, finalmente, subscrevam o canal. É sempre uma grande ajuda. Obrigado por verem, pessoal. Vejo-vos amanhã. Portem-se bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho